É BJ, melhores amigos para sempre. Finalmente! Desculpa, Joe. Os 16 desejos de Abby. Oi, Logan. Eu? 16. É? Hoje, para falar a verdade. Feliz aniversário, Abby. Meu bebê faz 16 anos. Eu nem acredito. Bob, está chorando. O quê? Não sou. Cai um cílio no meu olho. Olha a sua primeira foto com 16 anos. Pai. O que foi? Eu gostei. Vai para a nossa página na internet. Não. Vamos, querida. Faça um desejo. Tá legal. Sabe o que eu desejo? Desejo que minha querida família finalmente entenda que não podem invadir o meu quarto quando quiserem. Eu não sou mais criança. Preciso de privacidade e fronteiras. Preciso do meu espaço. Tenho ansiado por este dia toda a minha vida e agora que está aqui, desejo que vocês sumam e parem de me encher. Amo vocês. Tenho 16 anos. Finalmente. Hoje vai ser um dia mágico. Tchau, tchau. O Fim dos Insetos. Problema com os insetos? O Fim dos Insetos. Eu disse que ela não ia gostar. Eu não entendo você. Deve estar nervosa com a festa de 16 anos. Ah, Bob, as luzes da festa estão na garagem. Estão indo. Oba, valeu. Ah, isso é pra sua irmã. Muito amarelo. Muito azul. Muito rosa. Muito noite. Muito dia. Muito 15 anos. Perfeita. E aí, Abby? Oi, não te ouviu bater. O que? A mamãe fez um café especial pra você. Ai, que fofinho. Coloca ali, ó. A comida, não você. Espera aí. Dizem que isso aqui é seu. Mas quem vai comer sou eu. Já percebeu que isso não é uma guitarra de verdade? Ah, tararama! Mike! Nossa! Pode me emprestar? Não, não posso emprestar. Tô aguardando pra minha festa de 16 anos. A melhor festa de todos os tempos. Ah, claro. Desejo número 15. Quê? Os 16 desejos da Abby. Quando fizer 16 anos, quero a melhor festa que já existiu. Mike, isso é particular. Bom, nem tanto. Acha mesmo que vai conseguir tudo isso hoje? Hum, basicamente sou uma pessoa esperançosa. Esse primeiro é hilário. Quando fizer 16 anos, vou sair com o Joey Lockhart. Aquele Joey Lockhart? Ele é um popstar internacional com milhares de fãs. Por que você desejou isso? Eu tinha 7 anos. É fora da realidade. Você com 5 anos usava uma capa. Pra ir pra escola. Os outros desejos são mais realistas. Tipo... O número 3. Quando tiver 16 anos, vou decorar meu quarto do jeito que eu quero. Não. 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 Esse sim. Não é uma boa ideia, Abby. Como assim? Se decorar o quarto do jeito que você se veste... Nossa. E que foto boba é essa grudada nos desejos? Não é uma foto boba. É o... Logan Buchanan. Se apaixonou pelo cara mais popular da escola? Que clichê. Pra sua informação, ele também faz teatro. E já participou do torneio de xadrez. Eu sei. Eu tava lá. Ele queria comprar a minha matéria. Ele é perfeito. E se meu desejo se realizar, hoje ele vai falar comigo. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele é meu. Eu ganhei o carro. Krista Cole. Ele é meu. Esse carro é muito legal. Obrigada, mãe. Não é legal. É terrível. Não sei o que eu fiz pra merecer isso. Por que justo a Krista? Entre tantas pessoas foi nascer no mesmo dia que eu. É, deve ser chato ver que todo ano ela ganha um presente mais legal do que o seu. Eu não sei por que ela me odeia tanto. Desde o terceiro ano, ela sempre destruía meus aniversários. Que é o mesmo dia do aniversário dela. Por que você ainda tá aqui? Cai fora. Tenho que usar o banheiro. Dá licença? Tem alguma coisa errada. Vai logo. Já tá aí há um século. Faz 32 minutos e meninas demoram o dobro disso. Só mais um minutinho. Perfeito. Fique à vontade. Devia ter tomado café. Hoje vai ser o dia perfeito. E nada. Nem Krista Cook vai destruir o meu dia. Oi. Não consegui fazer SSJ? E nem o que pude ver. Eu for a palavra existência do EURO. As pessoas iriam virar um ano delepivo. Tem lugares choppedores. Eu quero judging. Quanto tempo vai demorar isso? Muitos dias. Um ano no máximo. Um ano? Ah! Consegui recuperar isso aqui. Isso não pode estar acontecendo. Não comigo. Não hoje. Pai, deixe minhas roupas no armário de ginástica. Por favor, por favor, me leve até a escola. Eu acho que não vai dar, filha. Espera aí, Christa. Me dá uma carona. Entra aí. Coloca o cinto. Tá. Feliz aniversário. Beleza. Eu pego o ônibus. Eu vou sozinha. No meu aniversário. Toma. Toma. Obrigada, Jay. Parece patética. Bom saber que conto com você para falar o óbvio. Lamento pela sua casa. Você está sabendo? É que a Krista mandou mensagem para toda a escola. Isso é formidável. O que é isso? Feliz aniversário? Ah, Jay. Ah, abre, vai. É lindo, Jay. Cadê a outra metade? Melhores amigos para sempre. Ah, Jay, que lindo. Gostou? Eu adorei. A melhor coisa que me aconteceu hoje. Isso é mal. Tenho planejado este dia há oito anos. Era para ser o grande dia. E comecei adquirindo todas as coisas maravilhosas que conquistamos com a idade. Coisas tipo liberdade, privacidade, respeito. E no que deu? Vespas. Vespas! Até o meu quintal está infestado. Onde eu vou fazer minha festa de 16 anos? Tem o porão da minha casa. Porão? Não. Legal. Bom, o dia mal começou. Podem acontecer coisas boas. Tipo o quê? Tipo pegar o ônibus? Odeio pegar o ônibus. Esse é o pior aniversário da história dos aniversários. Quer saber? Hoje não era para ser desse jeito. Hoje era para ser um dia... Mágico. A Abigail Jensen? É... Eu? Isso é para você. Feliz aniversário, querida. Não abre isso. Por quê? Correio de verdade é entregue em casa, não no ponto de ônibus. E daí? Pode ser uma bomba. Não é uma bomba. É só um presente. E eu vou abrir. Peça, acenda uma vela e veja os desejos de seu aniversário de 16 anos se realizarem. Maravilha. Velas. Nem mesmo um vale-presente. Tem mais uma coisa aqui. Segura. O que você está fazendo? Leia o desejo número 8. Quando eu tiver 16 anos, eu vou ter o meu próprio carro. Prefiro que seja vermelho. Vou acender uma dessas velas. E se acontecer uma coisa ruim? E se acontecer uma coisa boa? E... É só uma piada. O pior que pode acontecer é a gente ir de ônibus. Segura. Senhoras e senhores, Joey Lockhart! É a Abby Jensen? Feliz aniversário, Abby. Obrigada. O que aconteceu? Eu sou apaixonada por ele desde os sete anos. Quando fizer 16 anos, eu vou conhecer Joey Lockhart. Do que você está falando? Eu desejo o número 1. Olha, Jay, as velas funcionam. Tá, mas a gente ainda tem que pegar o ônibus. Talvez não. Eu acendi a vela número 1 e o primeiro desejo da lista tornou-se realidade. Acho que o número das velas corresponde ao número da lista dos meus desejos. Me dá a vela número 8. Com 16 anos, terei meu próprio carro. De preferência vermelho. Não pode ser. Pode. A puxice é tão divertida. Eu não acredito. Esse é o carro dos meus sonhos. É todo seu, querida. Quer dirigir? Quero. Não, não. Qual é? Eu sei dirigir. Meu pai sempre me deixa dirigir no estacionamento do supermercado. Tá, a meia-noite, quando tá vazio. Abby, quando uma estranha te oferece um carro no meio da rua, não pode ir aceitando. Ela não é uma estranha. Ela me parece muito familiar. Mas não vamos fazer isso. Por que não? É, por que não? Por que? Você não tem carteira de motorista até fazer o teste depois da aula. Ele tem razão. Eu dirijo e vocês podem entrar. Ah, e não até você nos dizer quem é. Eu sou Celeste. Tornarei realidade os 16 desejos da Abby. Ah, tá bom. Isso explica muito bem o nada. Anda logo, Jay. Esta é a coisa mais maravilhosa, fantástica e mágica que já aconteceu na minha vida. Daqui a 50 anos, quando estiver lembrando da sua vida, você não quer contar que teve coragem de entrar no carro? Vou me arrepender disso. Pega essas coisas, anda. Vai, entra no carro. Vai, 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 vai. Me explica uma coisa. É um tipo de ser mágico, tipo um elfo ou fada? Só um, não parece? Não parece ter certeza. Jay. Faz só aniversários ou eventos também? Ele fala demais quando está nervoso. Por que você não relaxa, Jay? E curte um pouquinho... a viagem. Foi fantástico. Já pousamos? Como é o lugar? Do que você está falando? Do planeta dela. Desculpa, Jay. O único planeta alienígena que vai visitar hoje é a escola. Eu já tenho habilitação. É que o meu pai conhece muita gente. Olha só, Luga. Olha só aquele carrão. Oi, Jayce. Você ganhou um carro também? Viu? É meu carro novo. Que comprei com meu dinheiro e me dei de aniversário. Que é... Hoje. Legal. Não pode ser seu. Como não? Eu economizo. Não gasto como você. Caramba. Eu preciso assaltar um banco. Ai, eu não acredito. Olha só. Gurista para a presidente. Ela está ridícula. Abby. O que estou fazendo? Te poupando de mais humilhação. Não me sinto humilhada. Esse é o melhor aniversário de todos. Olha, desejo número 15. Quando tiver 16 anos, terei a melhor festa de todas. Se elas continuarem funcionando assim, a minha festa vai ser o máximo. Festa hoje à noite na minha casa. Está todo mundo convidado. Está bom? Vamos. Vamos lá. Está tudo bem. Tudo bem. Você está afim de ganhar dinheiro? Tu. Espalhe isso por todo lado. E me encontre na mesa de votação depois do primeiro período. Volte em Christian. Certo. Vai vestir uma roupa e eu vou dizer para a senhora Hackel que teve câmbia nas pernas. Tá. Valeu, Jay. Quando tiver 16 anos, vou usar a roupa mais bonita da escola. Ah, é pra mim. Ah, é pra mim. Obrigada. Tá bom. Desejo número 2. Vamos lá. Beleza. Como assim? O que está acontecendo? Acende. Senhora Duffy. Jensen. Eu fico com isso. Continue firme, Theodore. E um dia será presidente. Acha mesmo isso? Com certeza. Também pode prever o futuro. Que isso. Mas dê esperança. Vem, entra. Então o que foi, querida? Como assim? Sabe o que foi? Por isso está aqui fingindo ser a conselheira. O que aconteceu com a droga da vela? Foi por causa das regras. Regras? Essa não. Não é de sair muito, não é? Do que você está falando? As velas são mágicas. E toda mágica tem suas regras. Uma vela e um desejo por hora. Acendeu a vela número 1 às 7h58 e Joy Lockhart apareceu. Daí acendeu a vela número 8 exatamente às 8 horas da manhã. Só deu intervalo de dois minutos entre os desejos. Então agora eu vou ter que esperar... 27 minutos. Antes de fazer o outro pedido. Legal. Podia ter escrito isso na caixa. Tem mais alguma regra sobre as velas que eu deva saber? Só uma. Mas é bem simples. A mágica das velas termina meia-noite de hoje. Então sem pedidos depois disso. E todos os pedidos que fez até lá tornam-se permanentes. À meia-noite? Isso. Então à meia-noite aquele carro maravilhoso fica sendo meu pra sempre. Com certeza. E em 26 minutos terem roupas mais bonitas que da Krista Cook. É. Ela não pode com você. Sabe disso, é? Achados e perdidos. Eu não devia fazer isso, mas... Leia pra você mesmo. Diário da Krista Cook? Oh. Não. Eu não posso. Tá. Quem sabe uma ou duas páginas. Sugiro as páginas 10, 23 e 37. E seja mais cuidadosa na hora de acender essas bebezinhas. Obrigada. Nossa, você viu isso? Novidade? Você nem faz ideia. Obrigada por votar em mim. Krista! Eu sei que me detesta desde que temos oito anos de idade, mas eu não sabia que anotava toda a sua raiva. Onde foi que você arrumou isso? Com a fada de aniversário. Tá. Agora devolve. Com 10 anos, fiz minha primeira festa do pijama. Daí decidiu fazer uma também. E pagou pra todo mundo ir na sua. Você não tinha o direito de ler isso. Isso é meu. O que sempre implica comigo? Quando tínhamos 12 anos, participei do show de talentos da escola com minhas proezas com bastões. Daí se inscreveu também. Jogando 12 bastões. Todos os anos competia comigo e todos os anos ganhava. Me torturou desde a terceira série. Será que não dá pra dar um tempo? Não banque a inocente comigo. Você sabe o que fez. E por isso, eu não vou deixar ninguém ir à sua festa. Toma. O que é isso? Um convite pra minha linda festa de 16 anos de hoje à noite. Todo mundo vai estar lá. Agora, se me der licença, eu tenho uma campanha a fazer. Krista, não precisa fazer campanha. Você é a única que está concorrendo pra presidente. Então, com certeza, eu vou ganhar. Por que tá fazendo isso? Dá um tempo. Você nem gosta de política estudantil. E você gosta? Bom, eu... Eu acho que não. Ah, Krista. Você tá precisando de ajuda? Ah, distribui isso pra mim. Claro. Obrigada. Ele é meu. Ela tá fazendo isso. Destruindo meu aniversário. De novo. Não deixe ela te atingir. Tem razão, Jay. Vou colocar um fim no reino de terror dela. E vai ser agora mesmo. Depósito. Beleza. Vamos lá. Com 16 anos, terei as roupas mais bonitas da escola. Oi, oi. Celeste. É lindo. Eu sei, querida. Estava esperando você fazer esse pedido. Eu adoro fazer compras, especialmente quando é de graça. Nem sei por onde começar. É por isso mesmo que eu estou aqui. Agora feche os olhos e deixa eu fazer a minha mágica. Desde o terceiro ano, a Krista fazia tudo melhor. Nunca ficava satisfeita, a não ser que ela estivesse ganhando e eu estivesse perdendo. Mas hoje, eu decidi que ela nunca mais vai me deixar mal. Eu tenho um plano. E este desejo é só o começo. Acha mesmo que a Krista sempre teve as roupas mais bonitas da escola? E os sapatos e as bolsas também. Agora não mais. Esse casaco não é o original. Sabe de quem é? É o original. Não é. E esses sapatos são mesmo o máximo. Eu te odeio. Quer almoçar perto da gente? Claro. Legal. É claro que eu quero sentar ao lado desta bolsa. Está falando desta bolsa? Ganhei no meu aniversário. No ano passado. Não é tudo isso, Jensen. Ei, Abby. Eu sinto muito me dar essa coisa velha horrorosa. Essa é tão novinha que ainda nem chegou nas lojas. Obrigada, querida. Olha, eu te mando o resto da coleção quando a infestação acabar, tá bom? Até logo. Eu sei o que você pretende. Isso não vai funcionar. Eu só estou tendo o melhor aniversário de toda a minha vida. Boa sorte pra você, mas ainda não acabou. Muito bem, gente. Na pista em cinco minutos. Atrasada de novo, Jensen? Sim, senhora Duffy. Eu estou atrasada. Tive que voltar ao meu armário pra pegar isso. Ah, 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 sim. Isso não é uma desculpa pra atrasos, mas é uma linda bolsa. É pra senhora. Ah, pra mim? Estava aguardando pra dar de presente de Natal, mas combina tanto com essa sua roupa de ginástica. Combina mesmo. Feliz segunda-feira. Feliz segunda-feira pra mim. Bom, meninas, o que acham de, ao invés de ficarem correndo feito loucas, vocês jogarem uma partida de vôleibol? Qual é? Precisamos dela. Com 16 anos, vou derrotar a Krista Cook em alguma coisa, em qualquer coisa, em tudo. Vamos jogar! Tem certeza que está pronta pra isso? E por que eu não teria? Você é a pessoa menos atlética que eu conheço. Agora eu mudei. Tenho meu amuleto de aniversário. Cuidado! Volto! Você tentou me acertar. Chama-se jogar bem. É assim que se ganha. Joguem a bola! 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 Olha só quem acordou. Como está se sentindo? Eu estou bem. Tive um pesadelo estranho. Oh, meu querido, aquilo foi real. Abby Johnson acabou com você. Ah, e te esperam na sala do diretor. Parabéns. Ai, que engraçado. Sim, foi tudo tão real, tão real. Isso é demais. Queria falar comigo, Sr. Smith? Sim, sim. Boas notícias, Cook. As eleições acabaram. Como pode ter acabado? Muitas pessoas ainda não votaram. Na verdade, tivemos uma virada de 100% nas urnas. O que está acontecendo? Boa dia, estudantes. Tenho o prazer de anunciar a vitória da pessoa mais votada para presidir o Grêmio estudantil, que é... Abby Johnson! Eu quero agradecer todos que votaram em mim e tornaram esse sonho possível. Não! Isso não é possível. O nome dela nem estava na cédula. Por hoje é só. A Abby foi colocada. Boa sorte na próxima vez, Krista. Jay Kepler para presidente do Grêmio Estudantil. Finalmente, derrotei Krista Cook. Teve uma ajudinha. Eu sei, não foi incrível? O dia está ficando cada vez melhor. É, para você. Eu sei disso. Vamos acabar com isso. Precisamos de ponto nessa matéria. Não. Eu dei para o professor um par de sandálias e um cachecol mara. Não. Olha, me dá um tempo. O que foi que te deu? Sei lá, todo esse lance de desejos. Mudou tudo tão rápido, eu não conseguia acompanhar. Como assim? Sempre fui alérgica a trabalho voluntário. E agora você é presidente do Grêmio? O que posso dizer? Os alunos votaram. E me quiseram. As velas votaram. E você nem fazia ideia do que queria. Fazia, fazia sim. Ser presidente é uma honra. Ser presidente é um trabalho importante, Abby. Tem que ser alguém que queira muito. Ah, tipo quem? A Krista? Não. Olha, eu sei que eu vou me dar bem. Você vai me ajudar. Ah, qual é? Não seja malvado comigo. Por que não? Porque é meu aniversário. Porque somos grandes amigos. E porque eu sou presidente do Grêmio e ganho almoço grátis. Não acredito. Ah, é isso aí. Todo dia. Agora, tira estes óculos ridículos e deixa a sua comandante dar um sanduíche pra você. Que tipo de sanduíche? Qualquer um que quiser. Vem. Tá vendo? Eles me adoram. O que se aprontou agora? Desejo número 10. Escrevi numa noite quando tava cansada de me sentir invisível. Com 16 anos, eu serei popular. Oi, Joey. Claro, eu dou um autógrafo. Ah, adorava esse desejo. Legal. Beleza, gente. Dá pra dar um espacinho aí, por favor? Tchau. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Eu não tive que fazer nada. Só aparecer. Estão planejando sua festa? Uhum. Os pais delas são parceiros de negócios. Parece que são donos de metade de Las Vegas. Vou fazer minha festa em um dos hotéis deles. Abby, eu não quero ser estraga-prazer, mas... Vegas? Não parece muito o seu estilo. Tá, e o seu porão é? Ei, eu tenho um estilo próprio. Tem razão. Olha, é a minha única festa de 16 anos e eu... Eu quero que seja espetacular. Não tenho nada pra vestir. Bom, a gente tem um tempo agora. Vamos comprar seu vestido. Não posso. As vespas deixaram meu dinheiro refém. Eu tenho, te empresto. Faria isso? Claro. Jay, você é incrível. Vem. Ah, não vai dar. Notei o carteiro de motorista. Lista de desejos de Abigail Jensen. Desejo número 7. Quando tiver 16 anos, terei minha carteira de motorista. Abigail Louise Jensen? Sou eu. Ah, isso é muito estranho. Minha carteira. Agora podemos ir. Muito obrigada. Aras, anime-se, Harold. Tinha que sair daquele cubículo. Mas não fazemos esse tipo de coisa. Eu sei. Mas não foi divertido. Meu cubículo é divertido. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Ero. Oi! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. J. Fala, Abby. Agora este é oficialmente o melhor aniversário de 16 anos de toda a história dos aniversários de 16 anos. Abby, não dá pra comprar nenhum cabide aqui. Não é verdade. Já que não tenho o que pagar pela minha festa, vou gastar todo o meu dinheiro com o vestido perfeito. Ah, Abby. O que acha? É legal? Não, muito discoteca. Que tal este? Você tá... Ele... é lindo. Acha que o Logan vai gostar? Como eu vou saber? Que delicadeza. Por que não acende a vela 16 agora e faz um pedido bobo? Puf, Logan Bucana é seu. Não funciona desse jeito. Ah, sim, funciona. Tem sido assim o dia inteiro. Não, eu quero que ele goste de mim pelo que sou e não porque joguei um feitiço de aniversário nele. Eu vou experimentar. Este também. Vou levar este aqui. Ai, eu lamento por você. Perdendo tempo com essas crianças. Cliente é cliente. Ah, pode acreditar. Eles não vão comprar nadinha. Olha, Jay. É perfeito, não é? É. Bom, eu adorei. Acho que o Logan vai gostar também. Ótimo. Vendido. A gente pode ir agora ou... Ai, não seja apressadinho. Eu lamento. Isso é uma loja e não um parque de diversões. Isso mesmo. Eu gostei desse. Tenho certeza que sim. Por que as crianças não voltam para perto dos seus pais? Não somos crianças. Tenho 16 anos. Ai, meus parabéns. Agora me dá o vestido. Não, nós vamos comprar. Jay, dá o dinheiro. Minha carteira. Você fora. Mas... Eu... Não, não, não. Não faz isso. Então observe. Nós somos clientes. Não. São crianças. Eu quero que tire esse vestido agora. Desejo número 9. Com 16 anos... Todos vão parar de me tratar como criança. Com 16 anos... Todos vão parar de me tratar como criança. Oi. Com licença. Cadê o meu amigo? Ah, tinha um garoto aqui. Mas saiu com uma garota que tinha um carro amarelo lindo. Peraí. Ele... Ele saiu com a Krista? Parece que sim. Dá uma voltinha. Ah... Essa roupa está errada. É muito jovial pra você. E ficou apertada de repente. Vamos arrumar alguma coisa mais apropriada pra sua idade. Vamos tentar... Este. Ah... Mas... Eu tô sem dinheiro aqui. Ah, tudo bem. Nós colocamos na sua conta. Então... Eu tenho uma conta. Está tudo bem, senhorita Jensen? Não, tá. Está tudo uma maravilha. Está tudo uma maravilha. Muito obrigada. Vamos, Thiago. Vamos. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Desculpe, Srta. Duffy. Nós nos conhecemos? Sim. E a nova professora substituta significa que não tenho mais que padear esses monstros. São todos seus. O quê? Jair, vim aqui agora. Preciso falar com você. Vem. Ah, que ótimo. Vai me deixar sozinha com essa coisa esquisita. Tudo bem, vai. Pois não? Vem aqui. Me fala, qual é o seu problema? Como é que é? Você me deixou sozinha no meu aniversário. Que tipo de melhor amigo você é? Melhor amigo? Do que você está falando? Ah, oi. Meu nome é Abby Jensen. A gente se conhece? Ah, claro. Deve ter sido há muito tempo. Cala a boca. Para. Eu não sou seu melhor amigo. Eu sou estudante. E você... É uma mulher. Valeu, mas eu só sou meses mais velha que você. Só se for na contagem de cachorros. Olha, eu estou no meio de uma experiência super importante, tá? E eu no meio de um aniversário importante. Legal, desculpa. Eu tenho que ir. Não, peraí. E me solta. Jay Kepler. É o pior melhor amigo de todos. Eu não entendo. Eu estou sendo expulsa, é isso? Com certeza vão explicar tudo. Mãe? Pai? Para que o caminhão? Estamos de mudança. Só nos acompanhe. Não antes que alguém me diga o que está acontecendo. Abby não pode mais ir para a escola. Como assim? Por que não? Porque é hora de crescer. Bob! O quê? Querida, enquanto a casa é deletizada, não tem quarto para você. Então seu pai e eu achamos... Vamos te dar um apartamento. Um o quê? Um apartamento. Para você viver. Sozinha? A vizinhança é muito boa. É assim que define? Eu defino como caro. Eu e seu pai já pagamos o seguro da casa. Mas o aluguel é responsabilidade sua. Materiais de limpeza. Tá bom. Eu pego o resto das coisas. Vai precisar de um emprego tempo integral. Separei alguns para você. O quê? Não posso ir para a escola e trabalhar também. Bom, se já pode ir para a faculdade. Bob! O que é? Ela quer ir para a faculdade. Não, ainda não. Deixa para lá. Tá bem. Mãe, sou só uma criança. Não posso viver sozinha aqui. Não seja tão dramática. Muitas garotas na sua idade moram sozinhas. Eu me mudei quando eu tinha 18. Mas eu não tenho 18. Não, você tem 21. 22 hoje. Feliz aniversário. Do que vocês estão falando? Bem, vamos embora, Su. Não, não vão, não. Lembre-se, fizemos isso por amor. É, muito amor. Bob! Tá. Você vai ficar bem, querida. Pai. Pai. Mãe, é. Vá nos visitar. Quando quiser. Menos às quartas. É noite de boliche. Lembranças da escola. O que é isso? Não. 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 Com 16 anos, todos vão parar de me tratar como criança. Vamos arrumar alguma coisa mais... apropriada para a sua idade. É a nova professora substituta. Para, eu não sou seu melhor amigo, eu sou um estudante. Você é uma... Mulher, mulher. Não, você tem 21. 22, Suji. Feliz aniversário. Ah, não. Não, 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 não. Não, não era isso que eu queria. Celeste! Celeste! Preciso falar com você. Agora! A lista. Tem que ter... tem que ter um desejo. É isso. Desejo número 3. Acho que vai dar. Com 16 anos, vou decorar o meu quarto do jeito que quiser. Maravilha essa decoração. Celeste, estou tão feliz que está aqui. Eu também. Muito bem. Legal. Muitas possibilidades. Preciso de ajuda. Claro que sim. Que tal um papel de parede? Não, não. Nada de papel de parede. Tentura, então. Vamos olhar umas amostras? Não, me ouça. Suas velas mágicas cometeram um erro. Velas não cometem erros. As pessoas cometem. Não, eu fiz o pedido, mas não era meu de verdade. O que acha de cortinas? Não. Oh, péssima escolha. Precisa de privacidade. Está sozinha. É mulher. Não, não sou, não. Eu não sou uma mulher. Tenho 16 anos. Olha, eu fiz um pedido. Pedido número 9. Aqui. Eu não queria ser uma adulta. Eu queria ser tratada como adulta. As velas têm uma lógica própria. Nem sempre te dão o que você quer e sim aquilo que precisa. E querida, precisa de algumas cortinas. Está decidido. Não preciso de cortinas. Preciso da minha vida de volta. Quero meus amigos de volta. Minha festa de 16 anos. Meu baile de formatura. Olha, eu perdi minha formatura. Tem que desfazer este pedido. Oh, querida. Eu acho que isso não vai ser possível. As velas e os desejos caminham juntos. E como não tem pedido de retorno na sua lista, acho que quando chegar meia-noite, essa será a sua vida. Mais um. Maravilhas de decoração? Aham. Estou indo. Emergência de estofamentos. Eu tenho que correr. O quê? Não, não, não. Não pode ir. Não, espera aí. Celeste. Não, não, não. Tentando fugir do aluguel? Não. Ótimo. Primeiro mês será cobrado daqui a três dias. Pague ou mude-se. Ou mude-se. Ou mude-se. Desejos idiotas. Por que eu fui escrever isso? Eu vou mudar um. Ou mude-se. Consegui. O quê? Eu odeio o sushi e sempre vou odiar. E quanto a você, desejo número 14? Com 16 anos, meus pais vão me compreender. Ah, você está aqui, minha filha? Mãe, eu posso respeitar, eu preciso de privacidade. O quê? Eu preciso de privacidade, eu preciso de privacidade. Espera um minuto. Bob, pode vir aqui? Diga ao seu pai. Eu preciso de privacidade. Não entendi. Preciso de privacidade, privacidade. Não entendo uma palavra do que ela está dizendo e você. Não, mas nunca entendo mesmo. Isso tem que funcionar. Por favor, compreendam. Abby? Oi, pai. Amor, olha quem está aqui. Oi, querida. Oi, mãe. Não devia estar na sua casa desembalando suas coisas? Devia, mas... Sente falta de vocês. Oh, que linda. Mas agora estamos ocupados. Sua vez, querido. Do que adianta? 22 cartas na minha mão e ainda não sei jogar. Isso não pode esperar? Claro que pode. O que foi? Bem... É... Eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês. E acho que se me ouvirem com muita atenção, vocês... Vão me entender. Bob. O que? O que foi? Ah, não, estou ouvindo. Estamos ouvindo. Mesmo que pareça loucura? É, eu escuto o seu pai o tempo todo. É mesmo, eu não sabia. Pode falar, querida. Tá legal. Quando acordei hoje de manhã... Tinha 16 anos. Eu achei que era o melhor dia da minha vida. E aí... Apareceu a fada do aniversário. E ela me deu... Isso. Olha só isso, amor. Isso traz muitas recordações. O quê? Que recordações? Seu pai me levou no restaurante chinês Pato da Sorte na noite que você nasceu. Eu pedi frango com laranja. Achamos que era um presságio. Nos sentíamos sortudos por ter uma filha maravilhosa como você. Sério? Sério. Então, irão entender quando eu disser que... Eu preciso voltar a morar com vocês. Eu preciso voltar para a escola. Não estou pronta para ter meu próprio apartamento, meu próprio trabalho. Por favor, digam que entendem. Abby... Abby... Olhe para trás. Desde quando você era criança, tudo o que desejava era ser como é hoje. Linda e independente. Lembro do dia que essa foto foi tirada. Queria uma festa de pessoas adultas. Vestida com as minhas roupas, meu salto alto, minhas pérolas. Nunca ficou tão feliz. Mas crescer é muito diferente daquilo que sonhamos, não é? É sim. Nós te entendemos. Sério? É claro. Tem medo porque sua infância acabou e com ela é a melhor época da sua vida. Isso. Você quer voltar o relógio para trás e começar de novo? Isso, isso. É isso mesmo que eu quero fazer. É, sabemos como é isso. É. Então, ainda... Sou a filhinha de vocês? Oh, querida, sempre será nossa filhinha. Ajuda aqui. Ah, olha, vespas. É hora de ir, querida. Dirija com cuidado, tá? Peraí. Ih, não esqueça isto. Mas achei que vocês tinham entendido. Entendemos, filha. A vida adulta é dura e às vezes um pouco enfadonha. Tchau, meu amor. Como assim? Te amamos. Então, isso é ser adulto. Tchau, tchau. Oi, Logan. Oi. Pelo carro. É, disse isso hoje de manhã. Hã? Então, o que faz aqui? Uma festa. Legal. Eu não fui convidada. É... É, Abby. Oi. Me faz um favor. Claro. Tira uma foto minha com o seu carro. Ah, é claro. Valeu. Quero um quando tiver a sua idade. Isso, prontinho. Legal. Caramba, ficou demais. Vou mostrar pra Krista. E aí, galera. E aí, galera. Como é que eu tô, hein? Ah, legal. Olha, gostei. Tá bonito. Joey Lockhart! Sai de cima de mim. Não. É, me solta. Tem que acreditar em mim. É meu melhor amigo e é minha festa de 16 anos. Eu ganhei aquelas velas mágicas no ponto de ônibus. Esse carrão apareceu e Joey Lockhart chegou e me beijou. Eu, eu, eu não conheço, eu não conheço ela não. Beleza? Você tava lá, você viu ele. Me solta. Não, antes de me escutar. Me dá cinco minutos. Quatro. Tá. Eu sei que é difícil de acreditar, mas somos melhores amigos. Eu posso provar, olha. Tá, e daí? Pega seu chaveiro. Viu? Feliz 16 anos. Com amor de... Você me deu isso hoje de manhã, no meu aniversário. É. Tá lembrando? Acho que sim. Então, acredita em mim? Sim. Acredito. Ai. Ele acreditou em mim. Fala baixo. Mas isso não muda nada. E quando chegar meia-noite, vou ficar desse jeito. Pra sempre. Peraí, deixa eu ver a lista. Tá. Deixa eu ver. Já usou um, dois, sete, oito, nove. Vai, continua. Não acredito que desperdiçou um desejo com sushi. Olha, eu tinha oito anos, tinha o paladar nada sofisticado. Tinha? É um grande amigo, Jay. Eu sei. Tá bom, vamos lá. Olha só, a maioria aqui é inútil. Só serve quando você for adulto. Então, sobra o Quinze e Logan Bucana. É, que mancada. O Quinze sempre foi meu favorito. Com dezesseis anos, terei a melhor festa de aniversário de todas. Só que não tem mais dezesseis anos. Abbey, eu... Eu tenho que entrar lá na festa da cuista. Talvez você queira ir comigo. Não como um namorado, não é isso? Ah, não. Claro que não. E aí? Eu adoraria ir com você. Legal. Bela festa. As damas, primeiro. Oi. Mike? Pessoal, um grito pra minha irmã mais velha. É bem mais velha, mas é legal. O Mike pode tocar de verdade? Pode. A vida dele deu uma guinada esse ano. Ele começou a levar guitarra sério. Está ganhando um bom cachê por essa apresentação. Eu perdi alguma coisa? Quer dizer, fora o último ano? Jay, você chegou. Oi, eu estou tão feliz que você veio. Legal. Eu sou o Abbey e Jason. Eu sei, sua boba. Somos vizinhas. Isso, vizinhas. Sua festa está fantástica. Graças aos seus pais. Eles encontraram estes enfeites lindos na sua garagem depois que a casa foi infestada por vespas. Acho que são sobras da sua festa de 16 anos, mas nunca foram usadas por alguma razão. Bom, daí eles me deram tudo. Sorte sua. Eu sei disso. Ah, você chegou a tempo pra grande celebração. Naí, gente. Obrigado por virem. Isso é a realização de um sonho pra mim. O que está acontecendo? Jay Kepler, senhoras e senhores, o nosso novo presidente do Grammy Estudantil. Comecei. Obrigado. Quero agradecer a minha assessora de campanha, Krista Cook. O que vocês não sabem é que eu sempre quis isso, mas eu tinha medo de tentar. Não teria conseguido sem você, Krista. Eu te agradeço muito. Um, dois, três, quatro. Divirta-se, tá? Então, quer dizer que é presidente do Grêmio. Sou sim. Eu fui presidente do Grêmio. Ah, é? Esquisito. Achei que comigo fora da jogada, a Krista ganharia. A Krista? Ela odeia competições. A Krista? A nossa Krista? É. Acho que sem você na vida dela, ela não tinha motivo pra competir por nada. Ela ficou super solidária e pode desabafar com ela e é uma ótima amiga. Iriam se adorar. Isso se tivessem a mesma idade. Vamos lá, cara. Vamos lá falar com ela. Vai, vai, vai. Depois você conversa. Vamos lá. Essa era pra ser a minha festa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tchau. 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 Pizza de calabresa e abacaxi para Jason. Eu não pedi pizza. Eu sei. Eu só achei que precisava de uma amiga. Oh, querida. Enxugue as lágrimas. Estão morrendo de fome. Tá, é? Claro. Seres mágicos também precisam comer. O dia não foi como eu esperava. Desperdiciei meus desejos tentando derrotar Krista Cook. É. E agora ela ficou bem legal. Não está ali só para acabar com você. Ai, nem fala. Ela é uma boa amiga para o Jay. Melhor do que eu era. Eu nem sabia que ele queria ser presidente do Grêmio. Por que foi tão insensível? Acontece que eu só pensava em roupas novas e popularidade. Por que? Nem acredito que isso era tão importante para mim. Tinha dezesseis anos. Mas eu não curti isso. Desde pequena, tudo o que eu queria era crescer. achava que era o único jeito de conseguir o que eu queria. Mas eu não notei o que eu já tinha. Ainda tem esse número. Desejo dezesseis. Todos estes anos eu guardei para algo muito especial. De todos os desejos da lista, esse é o que eu desejaria poder mudar. Nossa, essa cola ainda está fresca. Talvez as regras não tenham notado a cola. Só tem um jeito de descobrir. Gostaria de poder começar esse dia todo de novo. Gostaria de poder começar esse dia todo de novo. Surpresa! Feliz aniversário, Abby. Ah, olha. Sua primeira foto com dezesseis anos. É a melhor... É a melhor foto que eu já vi em toda a minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Não tem de que, querida. Faça um pedido, querida. Eu desejei exatamente isso. Está tudo perfeito. Vespas! O quê? Uma vez eu vi uma em cima. Não, não sou uma. Milhares. Com um ninho de dezesseis anos. Filha, nós sabemos. Não, não sabem. Não podem saber que a casa está infestada e que as vespas vão invadir os carros e você e o papai vão ter que dormir na entrada da garagem. E daí Joy Lockhart vai aparecer e me beijar. E eu vou ganhar presentes e desejos e... Umas roupas bem legais. E tudo vai parecer que está bem, mas daí eu vou fazer o pedido idiota que não devia fazer e terei que crescer, viver sozinha e perder minha festa. E será o pior aniversário de dezesseis anos da história dos aniversários de dezesseis anos. Nós temos que chamar a dedetização. Agora! Puxa vida. Tudo feito. Era um vespeiro e tanto. Celeste. Oi, Abby. Conhece ela? Conheço. Nos conhecemos hoje de manhã. Quando a Abby ligou pra mim, tem sorte de eu ter aparecido na hora certa. E as vespas foram eliminadas? É. Como se nunca tivessem existido. E agora tudo vai dar certo? Melhor do que isso. Peraí, quanto ficou o serviço? Considere um presente de aniversário. Feliz aniversário, Abby. Obrigada. Por tudo. Bem, desçam e comecem a preparar aquele café da manhã de aniversário pra mim, mãe. Eu já tô indo. E aí? Vım. Vão. Beleza com um enorme honrado. Vão é mais espéiço. Vão é mais espéiço. Vão é mais espéiço a suíça. Abby! Isso é pra você. Eu estava economizando pra festa, mas acho que você precisa mais. Mas, pra quê? Pra uma guitarra de verdade. Acho você muito talentoso. Valeu, Abby. Eu te amo, Mike. Pai, mãe, muito obrigada pelo delicioso café da manhã. Eu amo vocês. Também te amamos. Krista! Krista, espera! Sai fora! Temos que conversar. Eu não tenho nada pra falar com você. Eu só tenho uma perguntinha. Não mesmo, eu não vou te dar carona. Eu não quero carona. Eu só quero entender. O que foi que eu fiz pra você? Vai embora. Não. Não até que me responda. Por que não gosta de mim? Você não faz a menor ideia, né? Não, não faço. Foi na terceira série. O Jay era meu melhor amigo. Daí você se mudou pra cá. Era meu aniversário. O Jay e eu fizemos um pacto. O Jay e eu fizemos tudo juntos. O Jay e eu fizemos tudo juntos. Me deixaram de lado. Isso deve ter sido horrível pra você. E foi sim. Não posso imaginar como se sentiu. Como me senti? Me senti... Uma perdedora. Krista, se eu pudesse voltar o relógio e mudar aquele dia, eu mudaria. Olha, eu sinto muito. É mesmo? Tem alguma chance de me perdoar? Eu não sei. Fiz meu próprio juramento naquele dia. Que foi? Eu jurei ganhar de você em tudo. Assim, nunca teria tudo pra você novamente. Nossa! Fez um belo trabalho. Obrigada. E aí? Que tal usar seus poderes para o bem ao invés de usar para o mal? Como assim? Quer mesmo ser a presidente do Grêmio Estudantil? Honestamente, não. É muito cansativo ter que vencer o tempo todo. Bem? Se quiser desistir... Conheça alguém que adoraria assumir o seu lugar. Oi, Krista. E aí? Abby? Meninos? Belo carro. Obrigada. Que estranho. É uma melhor amiga terrível. Não, eu não sou. É, sim. Tive que pegar o ônibus sozinho. Onde você estava? Peguei uma carona. Vocês duas num carro e ele, tipo, não explodiu? Não. Jay, temos uma surpresa pra você. Por quê? Não é meu aniversário. Mas é meu. E meu. E queremos que o seu sonho se torne realidade. Mas que sonho? Você é o único concorrente pra presidente do Grêmio Estudantil. Assim vai ganhar, com certeza. Acham mesmo? Com certeza. Jay Kepler, senhoras e senhores. Nosso novo presidente do Grêmio Estudantil. Jay! Vai, Jay! Obrigado, gente. Agora, palmas para as anfitriãs dessa festa. Abby Quista! Feliz 16 anos pra vocês duas. Vamos lá! Olha quem tá aqui. Quem? Olha! Logan Buchanan. Ele é tão lindo. Você gosta mesmo dele? Gosto. Achei que gostasse pra me fazer sofrer. Te fazer sofrer era um bônus. Mas eu gosto dele de verdade. Bom, pelo que eu sei, ele gosta de você. É sério? Sério. Vai falar com ele. Sobre o quê? Pergunte sobre os carros que ele quer ter um dia. Tá bom. Oi, Logan. Oi. Muito obrigada por ter vindo. Valeu. Tá linda. Você também. Você também. Feliz aniversário, Eva. Valeu. Valeu mesmo. Agora é mesmo. Oficialmente. O melhor aniversário de 16 anos da história de todos os aniversários. Ótimo. E aí, olha só. Feliz aniversário, Abby. Oi. E aí, olha só. E aí, olha só. Queria começar uma nova lista? Não. Não há listas. Mesmo? Por quê? Porque... já tenho tudo o que poderia desejar. Bem aqui. Música 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 Com 16 anos, terei meu próprio carro. De preferência vermelha. Não vai conseguir esse. Não sei o que aconteceu. Jansen. Mas e se você nunca vai... Foi mal. Agora tchau, querida. Ai! Segura aí, gente. Eu deixo vocês na escola na hora certa. Eu não consigo manter meus olhos abertos. É? Vamos indo. Quem é a mais linda? Eu. Eu consegui. O quê? Já que não vou pagar pela minha festa, eu tenho que... O quê? Com 15 anos. O quê? Não. É isso aí, gente. Não para. Dance, dance. Não para. Não para. Vamos lá. Vamos lá. Ei, Mark. Ele é bom dançarino? Isso foi um sim. Isso foi um sim. Não para. Não para. Tchau. Tchau.